...acontecer, fazendo hip-hop, queria chamar o W e a Aline MC pra colar aqui hoje, fazer um freestyle com o pai, que é isso mesmo. Na moral, recebe aí com uma salva de palmas aí, ó. Aí sim. Esses são fósseis, só tomam assim, ó, mas peraí, é batalha não, é batalha não, é tudo nosso, tudo nosso. Na moral, eu queria só assim, pra gente não perder a... como eu sempre faço, se tem um mano aí, ou uma mina que faz rima de improviso, levanta a mão, a pessoa, não o amigo, a pessoa, faz rima? Então cola com nós, então cola com nós, é isso, mantendo, mantendo a raiz do show, uma pessoa totalmente que eu não conheço, como seu nome? Por favor, uma salva de palmas pra Guerra, uma salva de palmas pra W, MC, uma salva de palmas pra Aline MC. Vocês vão ver o hip-hop acontecendo agora, caralho. DJ, solta a batida aí. É tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso. Guerra. Tá ali, tá vendo? Guerra mesmo. Tá à vontade? Tá à vontade? Fica à vontade, é o nosso. Eu tô nervoso pra caralho, mano. Você tá na mão de semana aqui, né? Mano, é a única dos caras aqui. Levanta a mão, vem, levanta a mão, vem. Levanta a mão, Edgar Roe! Edgar Roe! Edgar Rap Nacional! Rap Nacional! Edgar Rap Nacional! Rap Nacional! Edgar Gabriel! Gabriel! Edgar Lines! Galines! Edgar Guerra! Guerra! Fica à vontade, fica à vontade, que essa é nossa terra. Fica à vontade, fazendo perfeccionismo, já que o rap, mano, sabe, não é jornalismo. Fazendo isso daqui, eu não viralizo. É porque um sonho humano sempre é preciso e não acredite. Sempre com a fita, fazendo a parada. Por isso, mano, que eu não tô à fita, essa é a parada. É porque ainda acompanho o projeto, sempre ensinando pra realizar seu sonho. Por isso, mano, que eu não tô à fita, isso daqui parece uma cena de filme. Só que isso daqui não dá na vitrine. E se quiser, então, mano, meu time. Aline ou é o W.P.P.E. E vou passar o mic, mano, então tá bom? Eu sinto estar aqui nessa sessão. Cabeça erguida sempre, mas o sonho que tá no coração. É, tamo junto mostrando aqui no assunto, com certeza, mano, que tamo fazendo rap em bom. Aqui é a questão aqui todo mundo, junto com o SMI, para a gente poder escutar o bom pão. É, mano, sabe que eu já te falo. Que isso daqui é claro que não é brincadeira. Porque aqui hoje tem vários muletes de gira. E a vida com você, eu sou a minha cadeira, pô. E foda-se mal no que é cultura. Bota a situação, tá no teu chão, porque tu é foda. Aline e MC mostrando uma afinatura. Agora vamos mostrando que isso é rap de rosa. Arê, mano, sabe que eu falo. Que assim, por favor, já não leve a mão. Um quinto pra vocês, que tão nesse show de rap. Mostrando que isso daqui é nossa roda cultural. Levanta a mão, levanta a mão, vem. Levanta a mão, levanta a mão, vem. Levanta a mão, levanta a mão. Que hoje eu tô aqui e o Projota tá tão bem. E o W no freestyle se encaixando na batida. Vai rimando com sua vida como se fosse corrida. Não para, mas encara. É que amo minha zona, é só satisfação. Levanta a mão, dá um salve pro Amazonas. Aê, esse aqui é improviso. E faço isso, mano, enquanto isso eu agilizo. Priorizo na batida e faço como a Zé. Aí é porque do Amazonas eu vim em Maia até o Baterra. O Baterra é legal, mais fácil no freestyle. Você sabe, é natural. Encaixa na batida que é perfeita. Na visão, você está ali, nós faz batida perfeita. Encaixando sempre o coração. Batida perfeita, que encaixa na vida. Voltando sincero, você sabe. Sabe que eu tô jogando no dedo. Eu tô jogando no dedo. Eu tô jogando no meu padre. Levanta a mão pra cima e dá um salve pra bater. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Tá vendo? Eu me representando todo o Brasil. Espírito Santo, Distrito Federal. Todo mundo tá chegando. O bagulho fica mil graus. Caralho, essa flipada, mano. Eu não sei fazer. Mas eu mantenho aqui a ideia. MRAP. Moleque, eu tô falando. Sabe que nunca é tarde. Ele é a mistura do rapadura com espinade. Uma mulher de verdade. Habilidade, é responsabilidade, habilidade. Sabe que isso aqui é força de vontade. Pra gente chegar fazendo rap na cidade. Pra mudar a sociedade, mudar a sociedade. Hoje aqui eu tô dando a oportunidade. Pra eles cantarem e falarem a sua verdade. A gente tá chegando e se o bagulho é verdade. Sabe que mano não parou. Sabe que é o escandário, o estraçalho. Todo mundo sabe, vem. Representando, faço assim. E todo mundo vem. Entra nesse trem. Acelerando a mais de cem. Puta que pariu, mano. Só que não é possível. Projota sobe o nível. Sabe que é imbatível. Todo mundo sabe que é indescritível. Porque quando eu rimo com vocês. Eu me torno indescutível. Puta que pariu, mano. É indescutível. Todo mundo entende. Isso daqui é indespreendível. Todo mundo entende que eu invento uma palavra nova. Pra mostrar pra vocês que a gente já risolva uma rima. Todo mundo bota a mão pra cima. Desse jeito mesmo quebra, entra nesse clima. Pega o microfone e passa pra guerra aqui. Representando, a gente vai mostrando como eu vi. É moça que só são, tem vocês aqui presentes. Olha pra esse fogo, todo mundo sorridente. Olha pra essas mina, essas mina inteligente. E elas são lindas, mas também são conscientes. Todo mundo entende. Todo mundo entende. Sabe que a gente não se prende, não se vende. A gente não se rende, é rap brasileiro. Música de verdadeiro, maloqueiro, fistaleiro. É moça como um agulho. Quero ficar na vontade de vocês, só tenho orgulho. Mãe, só tenho orgulho. Vamos fazer barulho. Vamos transformando em lixo ou um entulho. Transformando isso daqui é meu maior tesouro. Meus amigos de verdade. Que pra mim vale forro. É que a diferença é natural. Sabendo que no Mike ou na rua todo mundo é igual. Eu falo isso daqui. Me sinto samurai. Projeto eu não tive, mano. Eu não considero ele meu pai. Porque ele me ensinou. Cê sabe no momento. A cada linha, mano. Só letra é um mandamento. Eu sei, mano. Sabe, eu posso falar. Com o Mike na minha mão segurando pra não chorar. Essa daqui é a mensagem. Mantenha a sua ideia. Energia vem do peito. A mais nova da plateia. Se quiser, mano. É porque eu sou fã. Eu não sei como seria o dia de amanhã. Essa é a parada. Isso porque eu canto aqui. Se meu pique é o mim, mano. Espírito Santo. Só que se quiser, na moral. A vida é difícil, mas o sonho sempre pode ser real. Bora sim, bora sim. E essa situação de tá aqui. Aline MC pesada. Chegou no PRI. Fim direto de Brasília. Passaram o palco humano com pera décima. Mostrando que Aline não fez ali a CBL. Mas até ali a brinda. Fazendo um freestyle, mano. Com os rancos do lado de uma lenda. Por favor, você sabe, mano. Que eu posso com certeza que agora vai ficar no no deserto. Isso é cultura. Isso daqui é altura. Aline MC me ensina quando que chegou aqui. Eu quero, mano. Agradecer a todo mundo. E a galera do Salmão até que eu vi o nosso frio. Bota a mão. Todo mundo bota a mão no alto. Eu vou fazer um bagulhinho que a gente faz nas batalhas, mas é da hora. Vocês só vão falar hop, tá bom? E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura. Gritem riff, 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 riff. E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura. Gritem riff, 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 riff. Na quebrada disseram W, você vai ser idiota. Mentira que eu tô no palco, mãe, cantando com projota. Aê, quem sabe que freestyle é o que eu faço? E W quando Lima sempre conquistou espaço. Minha vida foi feita por falta. E se dizem que favela não vai pro espaço, eu viro astronauta. Aê, eu sei que é o que eu quero. E se for pra dizer que eu tô surfando na batida, aqui não é zero. Se é pra cantar, mas não tá fazendo desse jeito. E sabe que o freestyle só volta do meu peito. Se eu entrar no shopping, me chamam de suspeito. Mas aqui, mano, tenho que dar papo de prefeito. Pra ser eleito e fazer freestyle na batida. E o W quando Lima sempre rima com sua vida. Agradeço geral e faço com minha fé. Do Amazonas, Altaubaté, eu faço a fé. De Josué, pois no caminho, não tô sozinho. E vou fazendo isso aqui, pois pra pistadas, pois eu estou tirando espinho. E o W acredita em vocês. Então levanta a mão, só todo mundo passa e bate o batalho. Eu poderia não rimar. Eu poderia não rimar. E já estaria tudo lindo. Eu deixaria eles aqui e eu diria, já tô indo. Mas não. Eles merecem uma homenagem. E pra vocês eu vou deixar uma aqui nessa mensagem. Falar pra vocês que eu entendi que não é viagem. Quando eu olho pra vocês, eu enxergo sabotagem. Essa parada é de verdade. E é o que eu digo. Vejam agora em mim o seu mais novo amigo. Guerra, eu não te conhecia. Eu via você rimando com a Lia. E eu entendia e percebia lá. Quando eu assistia lá. Você rimando naquela batalha com o J.A. Mano, eu tô falando, eu assistia no YouTube. Eu falo de vocês, eu já era do seu fã clube. Você tá ligado mesmo e eu vou botar no Instagram. Eu não te conhecia, mas hoje eu já sou seu fã. É possível, isso é outro nível. Isso aí é ser imbatível, indestrutível. Assim que tem que ser. Vocês representaram o verdadeiro R.A.P. O H.I.P., H.O.P. Mantendo o proceder. Que eu ouvia, moleque, quando eu ouvia no CD do Racionais. Do MVP. Você sabe mesmo, é desse jeito, mano. O rap do Brasil. Rap em português. Rap em português. A música que eu faço há 18 anos pra vocês. Caralho, mano, é o que eu falo. É isso que eu te falo. Representando aqui, vejo que isso não vai pro raio. Você tá ligado mesmo? Isso é minha vida. Hoje eu vi vocês esmirilhando na batida. Igual fazia eu, o Rashid e o Emicida. E eu sei que essa nova geração tá garantida. Faz barulho. Faz barulho. Na moral, barulho pra guerra. Barulho pra Aline. Barulho pra galmo. Na moral, mais barulho. Mais barulho. Mais barulho. Mais barulho. Mais barulho. Foda ou não é foda, eu não sabia, hoje eu já sabia que estava garantido porque eu assisto eles na internet.